No dia das crianças, uma importante ação foi realizada para que as crianças recebessem cestas de doces em Capitão Nenho das Marques e Santa Lúcia. A ação leva o nome de Todo Doce Merece Uma Criança e já vem sendo realizada há cinco anos em Capitão. A ação tem o objetivo de arrecadar doces, como balas, pirulitos e chocolates, para serem entregues às crianças do município. A campanha teve o apoio de alguns comércios de Capitão, que se colocaram à disposição para ajudar e muitas pessoas também fizeram doação em dinheiro. Este ano, as expectativas foram mais uma vez superadas. Foram distribuídas mais de 2.200 cestas de doces em Capitão Nenho das Marques e Santa Lúcia. A organizadora do projeto, Júlia Dallavalli, fala sobre a ação e agradece a todos os envolvidos. Olá, pessoal da Rádio Interativa. Olá, ouvintes. Estamos passando aqui para contar um pouquinho para vocês como foi a nossa arrecadação do Todo Doce Merece Uma Criança esse ano, que foi um completo sucesso. Estamos muito felizes. Conseguimos juntar uma grande quantia de doces e também uma grande arrecadação de dinheiro. A gente arrecadou R$ 9.500,00 e muitos doces e também a gente conseguiu montar 2.254 cestas. Estou muito feliz. A gente fez as entregas, as doações aqui em Capitão, em vários bairros a gente conseguiu entregar. A gente foi no Bom Jesus entregar também. Fizemos a entrega em Santa Lúcia também e finalizamos aí na APAE. Foi muito lindo poder fazer essa entrega para os alunos. É um amor, um carinho que a gente recebe. É mais um ano do projeto. Esse ano foi o nosso quinto ano e eu estou muito grata a todos aqueles que nos ajudaram. A gente agradece a Rádio também, que nos ajudou na divulgação e também a toda a nossa equipe. Foram mais de 30 pessoas envolvidas diretamente na montagem das cestas e também na entrega das cestas no dia 12 de outubro. A gente tinha sete equipes entregando. Foi incrível, assim, todo mundo trabalhando com muito amor, muito carinho por essa causa, que é levar um pouquinho mais de alegria para as crianças. Mais um ano aí o projeto concluído com muito sucesso. O que eu tenho para falar para vocês é gratidão. Muito obrigada por confiarem na gente, por acreditarem no projeto, né? E nos ajudaria a levar um dia das crianças muito mais doce para as crianças de Capitão e Santa Luz. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Roberto Pereira.